Depois que a utilitária Kombi perdeu o controle, capotou na pista, um grande congestionamento se formou na Avenida Prefeito Sinclair Sambate ou Contorno Sul, próximo do Jardim Universo em Maringá. No carro haviam três pessoas, pedreiros que trabalhavam na construção civil em Maringá, todos de Mandaguaçu, Cláudio Aparecir dos Santos, José de Paiva e Alcione Carvalho. Segundo informações, a carretinha que a Kombi acabava puxando, acabou se perdendo na pista, provocou a perda de controle da Kombi, que na sequência capotou. Ela vinha descendo e a carretinha empurrou de lado e ela perdeu o controle. A carretinha da Kombi acabou se desestabilizando o veículo e o acidente... Sim, foi. Vocês estavam em quantos dentro da Kombi? Em três, eu e mais dois. Vocês estavam vindo de onde? Do serviço, estamos trabalhando ali em cima, aí vinha descendo e aconteceu isso. Já ia deixar todo o material e ir para casa? Isso, ia descansar. Graças a Deus, nenhum ferimento, nenhum arranhão? Não, não, graças a Deus não. Foi um verdadeiro susto? Foi só um susto mesmo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local realizar procedimentos. Por sorte, ninguém se feriu, mas o veículo corria riscos de se incendiar depois desta situação. Isso, tendo em vista que foi um capotamento, na verdade foi um tombamento de veículo, pode não ter nenhuma vítima grave ali, mas as condições de segurança do local, como vazamento de algum combustível, ou alguém que às vezes pode imaginar que esteja bem, mas não está bem. Sempre é importante ali que venha o aviator no local e observe toda essa cena. Pelo que foi visto, as três pessoas que estavam na Kombi acabaram não se ferindo neste acidente aqui no Contorno do Sul. Isso, felizmente aí não se feriram, estão todas ali deambulando, todas conscientes, orientadas. Felizmente um acidente ali só com danos materiais. Felizmente um acidente ali só com danos materiais.